O J.T. Vossi está aqui na Delegacia de São Joaquim, no 1º Distrito Policial. A gente vai falar um pouquinho com o Dr. Bernardino, que tem acompanhado, inclusive, esses casos de envenenamento de cavalos que aconteceu em Orlândia e também de cachorros que aconteceu em Morragudo. A gente vai falar um pouquinho com o Dr. Bernardino. Obrigado por nos receber aqui hoje, Dr. mais uma vez. Quais são as informações que o senhor tem nesse caso? O que aconteceu, Dr., sobre esse envenenamento desses cavalos em Orlândia? Primeiramente, bom dia. Bom, eu vou esclarecer que, infelizmente, nesse final de semana, vários animais foram possivelmente envenenados na cidade de Orlândia. Segundo informações, os cavalos estavam na periferia de Orlândia e apresentaram sintomas que, possivelmente, eles foram envenenados. Alguns animais vieram a falecer e outros, até a última informação recebida, teriam sido salvos. Por isso, se viu o Estado desempenhando sua função, procurando identificar os responsáveis por essa ação. Tem maldosa, porque se realmente esse envenenamento partiu espontaneamente pela ação do homem, ela lamentava que, em pleno século XXI, as pessoas ainda insistam em agir dessa forma. Devo salientar também que, às vezes, a causa desse envenenamento pode ter sido outra. Por isso que não podemos, também, já afirmar qualquer juiz de valor a esse espaço. Precisamos aguardar, então, alguns autos dos veterinários, nos comentários, para que a gente possa realmente manifestar conclusivamente sobre as ações. Na cidade de Morragudo, foi o inverso, alguns cachorros, que, infelizmente, também teriam sido envenenados. Pelas informações que foram passadas, aqui, para a delegacia excepcional, esses cachorros, certamente, foram envenenados. Os cachorros, eles são, assim, mais facilmente envenenados, porque eles ficam na rua, né? Então, qualquer alimento que joga na rua contendo algum veneno, Certamente, o cachorro vai comer e, infelizmente, vem na rua. Os cavalos já são diferentes, né? Eu, particularmente, foi a primeira vez que eu tomei conhecimento de um envenenamento em massa de cavalos. Então, vamos aguardar aí os lados, para que a gente possa realmente afirmar o que veio a ocorrer com esses animais. Doutor, de acordo com a sua experiência vasta, né, dentro da segurança pública, na sua opinião, é por que que tem acontecido, né, ou tem crescido, esses casos de violência contra animais, especialmente envenenamento? A gente tem visto muitos casos acontecendo na região, aqui em São Joaquim, em Guará, casos de animais que são agredidos brutalmente ou são envenenados. O que que pode estar acontecendo, doutor, nesse caso? Bem, se eu posso afirmar que é da covardia do ser humano, porque, hoje, o ser humano, ele não respeita nem a si próprio. Então, ele vai respeitar os animais? Isso demonstra a degregação do ser humano, tá? Como pessoa, como um homem de bem. Quem não dá valor em si próprio, na sua família, com seus semelhantes, certamente não vai respeitar os animais. Então, a causa disso daí é covardia sem limite. Doutor, é importante que as pessoas que passarem por isso, que tem o seu animal aí violentado por algum tipo de agressão ou envenenado, é importante que haja o registro do boletim de ocorrência para que a polícia saiba também a maneira de agir nesse sentido, né, doutor? É importante que esses registros... Lógico que é somente com o registro de ocorrência que os órgãos de segurança pública e também os órgãos de proteção aos animais que vão poder, assim, tomar alguma posição a respeito. E se ninguém registra, se ninguém reclama, os animais vão continuar aí sendo maltratados. Devo também esclarecer que não é só no caso de morte que as pessoas devem procurar os órgãos de segurança pública mesmo, ou se algum animal na rua, algum animal que ficar amarrado aí constantemente. Eu mesmo já tive a oportunidade de surpreender, de divertir, uma pessoa que... Ele vinha para a cidade e ficava de front-on bar quatro, cinco horas e deixava o cavalo amarrado em um poste. Aí eu tomei as devidas providências e essa pessoa certamente não voltou a insistir nesse ato covarde. Doutor, para a gente encerrar aproveitando a sua participação, é sobre a questão dos furtos em residência. A gente tem visto alguns casos acontecendo aqui em São Joaquim, não só aqui, muitos casos também na região. É com orientação, doutor, que você pode fazer para a população de São Joaquim da região, para evitar que casos de furto a residências possam acontecer. Algumas medidas que as pessoas podem ter para tentar evitar esses delícias. É, para tentar evitar furto a residência, em primeiro lugar, nunca deixar o imóvel desocupado, sem ninguém, durante o dia todo. O ideal seria que o proprietário ou alguém da família permanecesse no imóvel. Mas, nesta sociedade moderna, às vezes, isso não é possível. Então, o que deve ser feito? A pessoa deveria colocar um alarme para que se alguém adentrar, esse alarme dispara. E, também, conversar com os vizinhos. Ó, se você ouviu algum barulho, hoje eu não estarei em casa, qualquer coisa se liga, tá? Fazer, tipo assim, um grupo de vizinhos para que um possa ajudar o outro. E qualquer fato estranho, que essas pessoas venham acionar, principalmente a Polícia Militar, que está fazendo aí seu trabalho na rua, para que a gente possa, assim, tentar elibir essa prática delituosa. Neste outro final de semana, teve dois surtos em residência, tá? Que, infelizmente, houve a subtração de vários objetos. Então, a gente precisa tomar todas as cautelas necessárias. Tá bom, doutor. Obrigado por nos receber aqui hoje, mais uma vez, para falar um pouco sobre segurança pública, envolvendo São Joaquim e também no Sejão. Obrigado, sucesso para vocês! Eu que agradeço, estarei sempre à disposição.